A pandemia do coronavírus tem colocado hemocentros e hemonúcleos de todo o país em alerta. Isso porque os estoques de sangue estão abaixo do ideal. Aqui em Campinas, o Hemocentro da Unicamp, que é um centro de referência nas áreas de hematologia e hemoterapia, atende a 41 cidades da região. Mas, de acordo com o Dr. Wagner de Castro, que é diretor do serviço de coleta do Hemocentro, houve uma queda de cerca de 30% no volume das doações. O que a gente observa agora é que a gente está fazendo a campanha, a gente tem momentos onde há um aumento no comparecimento para as doações, e depois há a queda. Hoje nós estamos com um estoque no nosso nível de alerta, que é quando a gente tem estoque para menos de 5 dias de atendimento, caso não haja nenhuma atuação mais. A gente considera ideal quando a gente está acima de 5 dias de estoque, principalmente a IOA positivo, que são os dois grupos sanguíneos que compreendem 85% da nossa população. Então, a gente estando bem de IOA positivo, a gente consegue atender a grande maioria dos pacientes nossos, e é óbvio que a gente precisa de um pouco de todos os grupos sanguíneos, mas o que preocupa mais a gente são esses mais frequentes, que é óbvio que a probabilidade de um paciente que chega ser desses dois grupos é maior que por uma questão de frequência populacional. A gente pode pensar que uma grande quantidade de doações seja o ideal, porém o mais importante é que essas doações sejam feitas de forma constante. A gente, o sangue é um material lábio, a plaqueta dura só 5 dias, que é a que inicia o processo de população. A hemácia, que transporta o oxigênio do sangue, que é o que dá a cor vermelha para o sangue, ela dura só 35 dias. Então, assim, por isso que aquela início da campanha lá de março que a gente teve um boom, esse sangue já não está mais disponível, porque ou ele foi usado ou ele foi desprezado por prazo de validade. Então, agora a gente começa a ter reflexo dos dias onde houve a queda. Então, é importante que as pessoas compareçam, porque essa dinâmica é importante. Tem dias que a gente tem um estoque muito bom, 2, 3 dias depois a gente está com o estoque baixo. Por quê? Porque entra sangue, vence sangue, é uma coisa muito dinâmica. Para incentivar as doações nesse período, o Hemocentro realiza durante todo o mês a campanha Junho Vermelho, uma forma de homenagear todos os doadores de sangue. Dr. Wagner fez um balanço da campanha neste ano. A campanha começou no dia 1º de junho com um evento, uma coleta de lançamento da campanha, como a gente faz todo ano. Um pouco mais modesta, porque a gente não pôde fazer aquela mega campanha com um monte de gente participando, justamente pela questão de evitar aglomeração e segurança por conta do coronavírus, da Covid-19. Essa campanha lá na Escola Preparatória de Cadetes contou com o apoio de um parceiro nosso, que é o Canal Comunicações, que fez toda a iluminação da fachada da Escola Preparatória de Cadetes. Foi um negócio muito bonito. No dia 13, que foi sábado, a gente não abre no domingo aqui no Hemocentro, que foi dia 14. No dia 13 a gente teve uma coleta também, que foi comemorativa, com participação de uma live de uma cantora, a Moreno de Piracicaba, que nos prestigiou com essa live. Também com o objetivo de fazer a divulgação com uma gastronoma que teve aqui no Hemocentro, a gente preparando uma refeição especial para os doadores que vieram fazer a doação nessa data. E no dia 30 a gente pretende também fazer um mutirão aí e fazer uma coleta especial que a gente pretende trabalhar das 7h30 até as 10h da noite. E devemos fazer alguma coisa também diferente aí para fazer o encerramento e fazer o balanço da campanha. O cuidado com a segurança dos doadores foi redobrado. A área de espera agora fica do lado de fora, bem arejada. Quem chega passa por uma triagem com aferição de temperatura e pressão. E durante todo o procedimento, álcool em gel e uso de máscaras em todas as etapas. Alguns cuidados específicos com o coronavírus foram adotados. A pessoa teve qualquer sintoma de gripe, estupido, febrícola, malestar geral, não comparecer para a doação no intervalo de pelo menos uma semana aí, após cessar todos esses sintomas. Além disso, existe um procedimento que existe já de rotina, mas que é reforçado no caso da Profit, que é a chamada informação pós-doação. Quer dizer, o indivíduo que tiver qualquer manifestação clínica de doença, qualquer que seja, no período de 14 dias depois da doação de sangue, para entrar em contato com a gente e nos comunicar, para que a gente verifique se existe ainda algum produto disponível em estoque. Normalmente o plasma fica mais tempo armazenado, a gente segrega os produtos existentes e a gente faz um rastreamento de quem recebeu o produto para saber se houve algum problema. O Hemocentro da Unicamp funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 3h da tarde. E para facilitar a sua doação, é possível agendar um horário no site hemocentro.unicamp.br. O Hemocentro fica na rua Carlos Chagas 480, dentro do campus da Unicamp. O telefone é o 0800-722-8432 e o e-mail é o hemocentro.unicamp.br. Fique ligado nos canais de comunicação da Unicamp. 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 Fique ligado nos canais de comunicação da Unicamp.